Deputada Perpetua Almeida. Senhor presidente, colegas parlamentares, o general Pedro Aurélio Góis de Monteiro, naquele calor revolucionário da década de 30, ele incorporou importantes princípios nas Forças Armadas. E ele mesmo chegou a afirmar, e de lá para cá, durante muitos anos, as Forças Armadas incorporaram também. O que ele afirmava, é preciso uma política do Exército e nunca uma política no Exército. Se fosse hoje, Góis de Monteiro com certeza diria, é preciso uma política das Forças Armadas e não uma política, e não a política nas Forças Armadas. Góis de Monteiro, de certa forma, pensava há 100 anos atrás, e está enterrando de vez a política na caserna. Esse foi o esforço dele. E durante muitos anos, as Forças Armadas têm se esforçado nesse sentido. Mas quem diria que, 100 anos depois, um presidente da República, que bate no peito e diz que veio do Exército, seria exatamente esta mesma pessoa a levar a política de volta para os quartéis. Porque esse tem sido o esforço do presidente Bolsonaro. Então, vejam, em plena pandemia, no esforço enorme que o Brasil estava fazendo para se livrar da pandemia, para correr atrás de vacina, a ordem saiu do próprio gabinete do presidente Bolsonaro para que o Exército estocasse e começasse a fabricar cloroquina e jogasse nas ruas para a população. saiu do gabinete do presidente. Um remédio que até hoje se diz nada eficaz. E que pode estar sendo responsável, segundo estudos médicos que estão sendo feitos, de aumentar a fila dos brasileiros no transplante de fígado. Mas o Bolsonaro envolveu o Exército nisso. Depois, ele chama um general quatro-estrela do Exército para assumir a mais importante secretaria naquele momento da maior crise sanitária do país e que se alastra até hoje de Covid. E aí, os exemplos, ou melhor, os maus exemplos do general Pazuello vão ficar para a história. Foi exatamente Pazuello, ministro da Saúde, que fez a pior experiência que o Estado poderia vivenciar, que foi exatamente transformar o Estado do Amazonas num cemitério a céu aberto com tantas mortes. Exatamente pela experiência mal-sucedida que esse cidadão fez. E foi exatamente Bolsonaro que levou um general quatro-estrelas da ativa do Exército a subir no seu palanque político, que já está em campanha para a reeleição há algum tempo. Então, você olha e vê que é Bolsonaro exatamente cem anos depois do que tentou Gózio Monteiro enterrar a política na caserna, tirar a política de fato de dentro da caserna, Bolsonaro faz e repete tudo isso. Eu pergunto aos senhores em que momento da história do país, especialmente depois da Constituição de 88, um presidente da República chama um ministro da Defesa, como fez com o general Ramos, e em apenas dois minutos diz o senhor vai ser demitido. E a gente sabe que aquela demissão do general Ramos foi exatamente porque ele cumpria a Constituição brasileira e não se dobrou aos caprichos do presidente da República. E numa questão de segundos, ele decide que não queria os comandantes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, todos no esforço de cumprir a Constituição e o presidente jogou tudo isso por terra. Depois, todos nós acompanhamos o esforço que Bolsonaro fez para tentar botar pijama na maioria dos quatro estrelas do Exército para poder tentar chegar em alguém da sua turma, em alguém que ele queria comandar. Felizmente, ele não conseguiu fazer isso. Mas o fato é que nos preocupa muito, senhor presidente, que a PEC 2121, que nós colhemos assinatura nesta casa, por 100% dos partidos da casa, teve quase 200 assinaturas por inteiro desta casa, ela está presa na Comissão de Constituição e Justiça, porque a presidente da Comissão de Justiça e a relatora desta PEC 2121 resolveram sentar em cima dela. O país não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Imagino que o constituinte, quando ele quis separar as Forças Armadas da caserna, nunca imaginou que teríamos um presidente da República que ia encher o seu governo de figuras das Forças Armadas e ia exatamente fazer essa lambança e envolver as Forças Armadas nas lambanças que é o seu governo, que é o governo Bolsonaro. Então, senhor presidente, eu quero fazer um apelo aos colegas parlamentares. Quero fazer um apelo aos líderes desta casa que 100% dos partidos assinaram a PEC que impede a participação de militares da ativa nos governos. ou nós separamos isto ou vai se continuar acontecendo o que está acontecendo. As Forças Armadas são instituições de Estados. Elas servem ao Estado. A vergonha é tão grande que o comandante da aeronáutica quando dá uma entrevista e diz que os comandantes ou as Forças Armadas vão prestar continência para o presidente Lula ou para qualquer outro presidente, aí fica todo mundo admirado. Não. As Forças Armadas prestam continência, sim, a qualquer presidente, porque prestam continência à instituição presidência da República. É de praxe. É constitucional. Ninguém pode estar se admirando para isso. Mas aquela frase que é o mínimo que diz a Constituição, já deixou o Bolsonaro emburrado com o comandante da aeronáutica. Então, senhores colegas parlamentares, nós só temos uma saída. É, de fato, instalar a comissão especial da PEC 2121 e a gente decidir que ocupantes ou quem está na ativa das Forças Armadas não podem ocupar cargos políticos. Inclusive, preciso de uma quarentena também. Eu também topo discutir outras quarentenas, como alguns colegas aqui estão pedindo, como delegados da Polícia Federal, juízes e tudo mais. É preciso, com certeza. o país não pode ser levado a isso, a fazer com que o povo olhe para as Forças Armadas e pensem que elas estão a serviço da política do presidente Bolsonaro. Não estão. Forças Armadas são instituições de Estado e devem estar a serviço do Estado brasileiro, nunca a serviço do capricho de qualquer presidente. E pior ainda, um presidente que expõe e envergonha as Forças Armadas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado Perpétuo. A tempo de liderança do pessoal, deputada Sâmia Bofi. Obrigada, deputado Marcelo Ramos. Presidente, quero cumprimentar a vossa excelência e o conjunto dos deputados. Dizer que gostaria de estar em Brasília nesse momento, mas ainda estou com suspeita de Covid e aguardando o resultado.